Meus amigos queridos do Conexão Com o Mundo, voltamos a falar aqui do aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro. E eu assisti há pouco aqui um negócio emocionante, o reencontro com o vovô e o netinho, é o Nico. Como é que chama o vovô? Bom dia! José Leal. José Leal. Eu apenas fotografei, né? Depois eu posso ilustrar a reportagem que a gente tá fazendo. Você autoriza? Eu autorizo. É, então tá falado. É emocionante o reencontro do meu novo amigo aqui com o netinho dele, né? Que tá no colo do filho dele e a esposa tá chegando. Posso filmar você também? Esposa, o meu nome é o seu nome? Sílvia. Sílvia! Vocês ficaram quanto tempo? Uma semana. Uma semana? E foi o suficiente pra sentir essa saudade toda? É, é o suficiente. Eu tenho um irmão lá na minha cidade, além de Paraíba, Minas Gerais, aqui no Brasil, né? Que ele é apaixonado por cachorro. Ele diz que prefere o cachorro do que a gente, entendeu? Os irmãos ficam com ciúme, mas o sentimento pode ser tão forte assim? O cachorro é fiel. Ele não olha a situação na época. Ele tá sempre pro seu lado, né? Quer dizer que o cachorro é fiel. Ele é fiel. É. O homem, às vezes, pisa na bola. Pisa na bola. Ó, muito obrigado por ter parado com essa simpatia toda. E vai curtir aí o Nico. Como é que chama o filhão? Como é que chama? Yuri. 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 José Leal. José Leal. Silvia. Um abraço, pessoal. Tchau. 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 Treinei o meu cachorro pra ser um campeão, pra ganhar a exposição. Treinei aquele banho e aparei o pelo, pra dar uma boa impressão. Tchau. 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 Foi aquele que foi rico